Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 29 a 32, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. De forma que a decisão que eu terei o tema do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, o dia 30 de outubro. Em primeiro lugar, indago se tem algum interessado, algum dos diretores, destaque de algum dos itens do bloco, não havendo. Submeto em votação os itens, então, de 29 a 32. Voto com o relator em todos os itens. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esse o último dos itens da pauta, declaro, então, encerrada essa 42ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.